Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou falando nesse vídeo aí para vocês do curso do Sistema de Informação da matéria Inteligência Artificial e Redes Neurais. O que é que acontece? Eu tinha dito a vocês que a gente ia trabalhar a partir de agora, a gente ia ter um seminário, a gente fez um teste, ia ter um seminário, só que com essa parada o seminário foi adiado, a gente ainda vai fazer esse seminário, e depois logo após o seminário a gente começaria a segunda unidade que a gente estaria trabalhando com chatbot, que é um dos patamares aí do Sistema de Inteligência Artificial, beleza? Aí o que é que acontece? A gente vai criar nosso chatbot na plataforma IBM, que é a chamada, vocês abrindo no Google aí, digitando IBM Watson, beleza? IBM Watson. Vocês vão abrir aqui, o primeiro link, IBM Watson. Eu quero que vocês se cadastrem, estou gravando essa vídeo-aula para mostrar só o cadastro e como a gente vai estar trabalhando aí com esse IBM, beleza? Eu vou aqui estar fazendo um cadastro, está vendo? Tem aqui o bonequinho, você pode clicar aqui e vir em inscreva-se, beleza? Vamos estar se inscrevendo. Aí ele pergunta se você tem um IBM ID ou não tem. Criar um IBM ID. Ele vai pedir um e-mail, eu vou colocar aqui um joan, um e-mail que eu não tenho ainda, joan.joan.melo.com, beleza? Primeiro nome, joan.sobrenome.melo. Esse deles já está associado a uma conta IBM, então eu vou criar um por meio Yahoo, beleza? joan.melo. Vou colocar um password, ele quer um password com o mínimo 8 caracteres, beleza? Um caractere maiúsculo, um caractere minúsculo, maiúsculo e um número, beleza? Vou criar aqui, Brasil, avança, está enviando um e-mail de verificação, vou acessar meu Yahoo aqui, para pegar lá o e-mail de verificação, vamos lá, vamos aqui em e-mail, acho que vai pedir uma verificação aqui pelo meu celular, vou pegar aqui a verificação para poder botar o código, vou dizer aqui o que quer pelo celular, e o código vai chegar. 680, beleza. Vou abrir meu e-mail, continuar, está conectado. Já chegou aqui, vamos ver. Aqui ele pede um código, vamos copiar esse código, tranquilo. Copia esse código, vai estar na formulária de inscrição e encode no formulário, vamos lá. Aqui a gente cola aqui o código, ele vai validar aí e vai criar a conta. Aí e tal, após a privacidade, se quiser ler aí, tudo bem, proceder, ele vai criar uma conta para a gente aí já, tranquilo? Eu quero que vocês façam a mesma coisa, cria a conta de vocês, que a partir de segunda-feira eu vou estar mandando mais material de como a gente vai começar a criar aí nosso chatbot. Beleza? Agora, o próximo passo é começar a criar o chatbot. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida aí para criar a conta, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por e-mail, tranquilo? Um abraço e até mais.